Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. A Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de ter assassinado o piloto de automobilismo Armando Favareto em uma lanchonete na última sexta-feira em Rondonópolis. Recebemos a informação de que havia primeiramente uma moto, uma IMPR abandonada, moto preta, lá no residencial São José, no Matagal. Então, nossa equipe se dirigiu até aquele local, recuperou essa motocicleta, trouxe para a delegacia e foi constatado que, na realidade, era produto de um roubo. Entramos em contato com as vítimas e verificamos que esse roubo ocorreu em uma lan house, aqui no município de Rondonópolis. Então, essas vítimas reconheceram a motocicleta e logo depois recebemos uma informação onde estaria quem praticou esse roubo da lan house. Então, conseguimos deter, também, próximo ao local onde foi encontrada a motocicleta, no residencial São José também, o Adonias, onde ele foi detido pelos policiais. E, ao chegar na delegacia, foi reconhecido como autor do roubo. Ele confessa com riqueza e detalhes que, logo após a prática desse roubo, ele retornou e, pela vinda Bandeirantes, ali, próximo à lanchonete Bahamas, ele abordou determinadas pessoas, inclusive testemunhas, tentando não tomar a bolsa. E, aí, deram no intuito de querer, também, subtrair pela caminhonete deste empresário, aonde foi confirmada e houve uma determinada reação por parte do empresário, aonde esse Ademar deu o primeiro disparo e, depois, deu logo o segundo disparo e subiu na moto e foragiu. Então, essas são as informações com relação à detenção e, aí, por essas razões, nós estamos autuando em flagrante o Adonias por roubo qualificado, duplamente qualificado e, também, por latrocínio consumado em concurso de pessoas com esse Ademar. Só que eu não tive intenção de matar, não. Eu peguei, nós, simplesmente, fizemos primeiro o assalto na lan house, pegamos a moto, aí, em seguida, ele mandou parar, abordou um senhor didata na cadeira, aí, ele pegou e deu o tiro, minha intenção não era de atirar, aí, eu peguei e fui embora, ele seguiu o rumo dele, eu só, eu sei que não fui eu que atirei, não. O outro acusado que o delegado se refere é Ademar Barbosa de Souza. Ele foi assassinado ontem em um tiroteio com a polícia após um assalto em um restaurante da cidade.